O sol brilhará hoje, e a estrela guia, que soube a proteção da luz, pra vir a dor o dia só, o sol brilhou, 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 brilhou. Não se enche o partido, e os cargos é o de novo, será, será o novo sol brilhar, com a manhã com a cruz da rio, já que não se ataca, a gente vem do oriente, com o seu lar de grito e a oito, na palma da mão e a suporte, com o partido do círculo, de campo, de campo até o continente, a mar canta desse ilusão, castigo, degredo, a soite, o que canta de civilização, a cada passo, a poeira deslota no chão, Ferreiro, ferreiro, feixe-seiro do doleiro, a liberdade é sua religião, a cada passo, a poeira deslota no chão, Ferreiro, ferreiro, feixe-seiro do doleiro, a liberdade é sua religião, E vem, e vem chegando, o dono desse chão, do peço, o dono do bebê, abençoa o destino, e o rei, e a dobra do cará, e esse grão, o dono do rei, e o chão, e o chão, Dança! Dança! Dança e vei sem lado, Da vida nos clássicas, Senhor um mês, Iluminado, O mundo não vai esquecer, Flancor no sono brasileiro, A realização do aconhecer É uma nova, é a magia da sorte O sol foi brilhada, oi O dia a estrela guia E sobre a proteção da lua Quanta vida, todo dia o sol O sol foi brilhada, oi O dia a estrela guia E sobre a proteção da lua Quanta vida, todo dia o sol O sol foi brilhado, brilhou, brilhou Brilhou, brilhou Tão sentiante que os cargos Realtem novo Será, será o novo sol Com amanhã o corpo Bate e valiosa A liberdade é sua religião A cada passo A poeira levanta no chão Terreiro, terreiro Fez de ser o bondoleiro A liberdade é sua religião E vem chegando O dono desse chão Do peço, o dono do menino Abre o seu destino Fez a dor de cada E esse grão O dono de hoje E que está Canta, canta, dança E o desejo da vida E a vida nós faz o mais Senhor, um beijo Iluminado O mundo não pode esquecer O branco do sol brasileiro A realização do reconhecer É uma nova, é uma dor A magia do sol se enxerga O sol foi brilhar a luz O dia a estrela guia E sobre a proteção da lua O dia a sol O sol brilhar a luz O dia a estrela guia E sobre a proteção da lua O dia a estrela guia 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 O Rio de Janeiro O dia a estrela guia Do Oriente, do nosso lar, de gripe a oito Na palma da mão e a suporte O Caxi, do Ciro, de campo Chegando até o continente A marca da desilusão Caxi, de grego, azoite O que canta de chipe e canção Mas cada passo A poeira levanta do chão Terreiro, terreiro, finge ser o doleiro A liberdade é sua religião A cada passo A poeira levanta do chão Terreiro, terreiro, finge ser o doleiro A liberdade é sua religião E vem chegando O dono desse chão Do que sua dor do perigo Abriu seu destino Fez a nota de cantar E esse canto O dono do chão De cristais Canta Foi brilhar a noite O dia a estrela guia E sobre a proteção da lua O dia a sol Grilhar a noite O dia a estrela guia E sobre a proteção da lua O dia a sol o e 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